Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Momento do Economista. Estou aqui mais uma vez com o meu colega José Mássica Amargo, economista-chefe da Genial Investimentos e hoje tem assunto, né Zé? Porque ontem o ministro Paulo Guedes anunciou um pacotão, disse que ele não gosta que fale o pacote porque parece que está empacotado que não pode mudar e na verdade vai para o Congresso. E eu acho que pacote lembra lá os anos 80, quando cada vez que eu anunciava um pacote cortava zero, mudava a moeda, né? Isso aí deve ter gente que nos assiste que nem sabe o que eu estou falando, que nasceu depois, nem viu esse drama acontecer. Mas pacote ou não pacote, conjunto de medidas, seja o que for, ele anunciou um monte de coisa ontem. É, na verdade ele anunciou um conjunto de propostas de emenda constitucional que foi enviado para o Congresso, na verdade o presidente foi ao Congresso levar essas medidas, são super importantes. Eu acho que, na verdade, o ponto, o que é realmente fundamental nesse conjunto de medidas aí é o sinal de que o governo efetivamente está comprometido com fazer um ajuste fiscal estrutural fundamental para a sociedade brasileira e para a economia brasileira. Porque não é nem cada medida individualmente, é o conjunto. A ideia é o seguinte, olha aqui, nós estamos comprometidos com reduzir gastos obrigatórios, que são gastos não importantes no orçamento, de tal forma que a gente vai abrir espaço para investir em projetos que são fundamentais para a sociedade. Esse é o sinal que eu acho que é fundamental aí nesse pacote, quer dizer, não é nem tal medida, tal isso, tal aquilo, ah, porque vai juntar, por exemplo, vou dar um exemplo bem concreto. Uma das medidas é juntar o dinheiro reservado para a educação com o dinheiro reservado para a saúde. Em vez de ter uma vinculação para a educação e outra vinculação para a saúde, a ideia é juntar essas duas vinculações e ter uma vinculação só e deixar os governos municipais, os estados e o governo federal escolher quanto que quer gastar com saúde e quanto que quer gastar com educação. Isso é uma medida específica, mas o ponto importante aqui não é esta coisa, o ponto importante é dizer, vamos dar direito para a sociedade escolher como que o governo vai gastar esse dinheiro, se é com saúde ou se é com educação. Se o prefeito quer gastar com saúde e a sociedade quer gastar com educação, não vai ser reeleito. Se for o inverso, também. Então, o prefeito vai ter que gastar aqui da forma como a sociedade acha que é fundamental. Eu acho que esse é o grande sinal desse conjunto de medidas aí que foi implementado ontem. Agora, são algumas PECs, ou seja, que vão mudar a Constituição, eu preciso de 308 votos, duas votações, vai para a Câmara, essa nada, aquela coisa toda. E outras, não. Mas você acha que foi correto ou estrategicamente é melhor ou pior trazer tudo de uma vez? Essa é uma pergunta difícil de responder. A gente não sabe. Eu não sei. Lá no começo do ano, os cientistas políticos todos no Brasil diziam que o Bolsonaro não ia conseguir aprovar nada porque não tinha uma base parlamentar e não queria montar uma base parlamentar, não estava disposto a negociar nada, que não queria negociar, não queria saber e tal, não sei o quê, isso era muito confitivo e tal, e aprovou tudo. Tudo que ele mandou para o Congresso foi aprovado. É claro que não foi aprovado da forma como ele mandou para o Congresso, mas não importa, faz parte da vida. Faz parte. É isso. O presidente Temer, ele negociava tudo antes, está certo? Era brilhante o presidente Temer nesse sentido. Ele juntava, reunia as pessoas, conversava, muito educado, muito simpático, muito agradável, conversava tudo, negociava tudo. Quando ele mandava para o Congresso, já estava tudo mais ou menos negociado. Então, quando chegava no Congresso, ele aprovava muito parecido com a forma como ele mandou. Por que já foi negociado antes? O Bolsonaro é o oposto disso. Ele não quer negociar nada. Ele monta os projetos, manda para o Congresso e fala, legal, eu não negocio não, agora vocês resolvam aí, está certo? E deixa os ministros negociarem. Então, é o seguinte, eu acho que esse conjunto de propostas é um conjunto no seguinte sentido, tudo é a mesma coisa, tudo aponta na mesma direção. Não é assim, uma proposta que resolve um problema e outra proposta que resolve outro problema é completamente diferente. Não, é tudo um conjunto só, tudo vai na mesma direção. Qual a direção? A direção é fazer um ajuste fiscal decente, sério, estrutural. Então, todas as propostas vão nessa direção. A segunda coisa importante dessas propostas é redirecionar a receita pública, ou seja, redividir. Em vez de concentrar a receita no governo federal, dividir essa receita entre o governo federal, os estados e municípios. Os estados e municípios vão receber mais recursos do que antes e vão decidir, por conta própria, como gastar. Tem muita crítica, está certo? Quer dizer, por exemplo, isso é uma crítica sequer comum no Brasil, mas que você tem que, de alguma forma, relevar. Que é o seguinte, quando você dá o dinheiro para os estados e municípios, os estados e municípios acabam gastando com mais funcionalismo público, jogando dinheiro fora, ninguém investe. Bom, tudo bem, cara. Se a população dos estados e dos municípios acham que o governador e o prefeito têm que gastar dinheiro aumentando a quantidade de funcionários públicos... Pois é, mas não é a população que acha, né? Mas então ele não vai ser reeleito. Se a população não achar, depois tem uma eleição daqui a dois anos. Daqui a dois anos ele não será reeleito, mas se ele for reeleito, a população está achando que é bom, está certo? Então é o seguinte, olha aqui, a democracia é isso. Eu acho ótimo essa coisa. Eu acho que tem que dar direito à população nas cidades e nos estados a escolher os seus governantes mediante aquilo que os governantes fizeram. Está certo? Esse é o ponto fundamental. A gente acha que a gente é muito melhor do que a média das pessoas no país. Não somos, cara. Esse é um ponto, Denise. Olha aqui, não somos tão melhor assim. Pelo contrário, entendeu? A gente acaba fazendo um monte de coisa errada e atingindo a população de uma forma muito negativa. Deixa a população escolher. Eles querem eleger prefeito que gasta dinheiro com funcionário público? Azar. Entendeu? Outras cidades que vão querer investir, melhor, eventualmente, as pessoas vão olhar e vão dizer, pá, essa cidade aqui, o prefeito investiu pra caramba, melhorou muito a vida nessa cidade. Ela ali, contratou o funcionário público, foi um horror. É, mais ou menos isso. Agora, tem alguma ordem que você acha assim, tem uma medida que tem que passar primeiro, senão o resto não funciona, essa que a gente tem que garantir? Eu acho que tem uma ordem desse tipo, não, acho que tem uma ordem no sentido de o que é mais urgente. O que é mais urgente? O que é mais urgente é a medida provisória que reduz gasto obrigatório no orçamento. Tem uma medida provisória, tem uma medida provisória, não, desculpe, tem uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, cujo objetivo é reduzir gastos obrigatórios no orçamento do governo. O que é reduzir gastos obrigatórios? Que é o seguinte, olha aqui, tem uma série de gatilhos. Quando você chega no determinado limite no seu orçamento, 95% da receita líquida, que você, se você está gastando 95% da receita líquida no município, por exemplo, você pode demitir funcionário público, reduzir jornada, reduzir salário e fazer uma série de outros ajustes para diminuir o gasto obrigatório do município, do Estado e do governo federal. Isso é urgente, porque o Brasil hoje tem 94% do orçamento que é alocado em gastos obrigatórios. Você tem que gastar, não pode gastar com nada a outra obrigatória. Não tem dinheiro para investimento, por exemplo, não tem dinheiro para nenhum programa social importante, porque você tem 94% do orçamento que é funcionário público, aposentadoria e gastos obrigatórios que estão na lei. E esses gastos estão aumentando. Isso vai ser bem polêmico, né, que mexe com o funcionalismo público. Eu acho que nem tanto, sabia? Por que não? Porque quantos funcionários públicos você acha que tem no governo federal? Ah, eu não tenho ideia. Pois é, tem um milhão. Isso significa que você vai mexer com um milhão de pessoas. Pão lentas, né? Eu peguei que seja quatro. Mas a gente fala barulho. A família toda. Mas você percebe que a aposentadoria mexeu com muito mais do que isso. Eu te entendo. O negócio é que eu acho que o funcionalismo público tende a ser mais organizado na hora de fazer pressão. Não é um milhão. Na verdade, são oito milhões, desculpe. Um milhão de aposentados. Mas o ponto é o seguinte, realmente vai ter barulho, vai. Mas depois que você passou a reforma da Previdência, eu acho que a briga... É uma boa briga. Na reforma da Previdência, era uma briga que todo mundo achava no começo que era impossível. Passou, entendeu? Acho que faz parte. A gente vai ter que lutar por isso. Dores do crescimento. Estão precisando, então, né? Muito. Está ótimo. O Brasil está precisando muito. E eu acho que a gente que tem filho, neto e tal, vamos torcer para essa coisa funcionar, porque isso significa um futuro muito melhor para os nossos filhos e nossos netos. Isso aí. Zé Márcio, obrigada, viu? Obrigado. A você, muito obrigada. Quem está nos assistindo aqui pelo YouTube, por favor, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações e aqui na descrição tem um link para você abrir conta aqui na Genial Investimentos, caso você ainda não seja cliente. Se estiver nos ouvindo pelo podcast, seja bem-vindo. A gente tem muitos outros programas aqui também no podcast. Nos acompanhe. Um beijo, gente. E até a próxima. E até a próxima.